Com você, com você Com você, com você Quero ficar com você, com você Quero amar você, a vida inteira Com você, com você Quero amar você, a vida com você Com você, a noite com você Menina, com você, quero ficar com você Quero ficar com você, menina Dá uma caminhada para a favela Quero ficar com você a noite inteira Menina, sabe que eu quero isso Quero ficar com você Quero ficar com você, com você Quero ficar com você, com você Beber com você Menina, com você Você, você Você, você Você, você Você, você Vamos lá, 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 vamos lá. Chabaraca con você, chabaraca, homa, chabaraca Con você, chabaraca, con você Chabaraca con você, con você, con você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.